Tá, tá bom. A gente fica então aqui te esperando. Tá certo. Tá. Beijo. Ai, que bom que a Rose Clare pôde te representar, né, Antônia? É, a Rose Clare disse que com o laudo da perícia a seu favor a situação fica bem mais fácil. Tá dando nervoso, cara. Eu tô sonho frio aqui. Calma, vai dar tudo certo. Você vai ver. É, amor. Todo mundo sabe que foi um acidente. O pai da mano caiu e bateu com a cabeça. Pronto, tá provado. Mas ele morreu. Ele não morreu? Eu escondi o corpo. E se o juiz cismar comigo? Não espera o pior. Olha quem tá vindo ali. E aí, Antônia? Oi, Pedro. E aí, Beatriz? O que você tá fazendo aqui, Léo? O que é, meu irmão? Tu veio torcer contra. Esse caminho vai ficar livre pra Beatriz. É isso. A Beatriz comentou comigo e eu vim aqui pra dar uma força. Não, amor. Deixa o Léo. Ele é nosso amigo. Para. Você tá nervoso, Antônio? Ah, caramba. Aí, fica tranquilo, cara. Que é uma barbada. Vai dar tudo certo, cara. Agora que eu fico mais nervoso ainda com esse mané. Falando que vai ficar tudo certo. Você vai safar dessa, irmãozinho. Não se preocupa, não. Espero que ele nunca mais entre numa dessa. E a Carolina? Ela não veio, não? A Carolina vinha, mas ela foi falar com a mãe. A Donalete ficou chocada quando soube da morte do Miguel e da Andressa. É, Tomás também. Eu só consegui avisar agora há pouco. Ele foi encontrar com o tio Roberto. O Roberto deve estar arrasado. Vem cá. Esse julgamento não vai começar, não? Calma, amor. Ainda não tá na hora. Calma. Tá demorando. Calma, Antônio. É assim mesmo. Logo eles devem não chamar pra audiência. Calma. Fica tranquilo, meu amor. A gente tá aqui o tempo todo com você. Minha sogra. Achei que eu fosse conhecer a véia hoje. É, Manu. Cadê sua mãe? Não vem, não? Vem nada. É, engraçado. Achei que ela fosse o maior interessado em ver o Antônio preso. Minha mãe é uma mulher doente. Ela quer mais é que o Antônio se feia. Só que ela não ia conseguir olhar pra cara dele. Primeira tarde, final de novembro. Audiência de instrução e julgamento às 14 horas. É o Antônio da Márcia Pereira. A pouco aparecer na sala de agente. Agora. Tô tremendo. Tem afeto. Vamos. Tudo certo, Amina. Fica aí, se eu for preso. Sim. Vem, vai. Tô achando estranho que o Manu não entrou. Já que ela vai depor, ela não pode entrar antes. Ah. Só espero sinceramente que a essa altura ela não resolva se vingar. Vamos dar início à sessão do julgamento do processo em que Antônio Galvão Ferreira é acusado pelo crime de lesão corporal seguido de morte, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima o senhor Paulo Castelli. O Ministério Público tem testemunha de acusação? Sim, excelência. Eu gostaria de chamar a senhorita Manuela Barbosa Castelli. Senhorita Manuela Barbosa Castelli, por favor comparecer na sala de audiência. Eu gostaria de chamar a senhora. Ah, sim. Ah, sim. A senhorita sabe que está aqui para prestar seu depoimento E falar apenas a verdade Sob juramento Se a senhorita mentir Estará cometendo crime de perjúrio E responderá a processo criminal Tô sabendo, excelência A vítima, o senhor Paulo Castelli Era seu pai, correto? Isso mesmo Paulo Castelli era o meu pai Conhece o réu? Eu e o Antônio, a gente lembrou bastante tempo A gente só foi terminar quando meu pai desapareceu Pela ordem, excelência Eu vou arguir a contradita da testemunha Oi? O que significa isso? A Rosiclé me explicou É quando a testemunha tem interesse na ação A Manu será ouvida Mas sabendo-se que ela tem um envolvimento emocional Contradita e deferida Ouvirei a testemunha na condição de informante Será que a Manu vai escancar a cotona? Espero que não, né, Manu? Agora você conhece a Manu Valor é imprevisível, meu pai Com ela tudo pode acontecer Um, né... Valor é imprevisível, meu pai Ai...